Hoje é o dia em que, infelizmente, um dos personagens principais, que é o António, interpretado pelo Nuno Pardal, morre. Isto é uma bomba que explode e ele explode dentro do carro onde essa bomba explode. Portanto, no fundo, o que nós vamos fazer é não só essa explosão hoje, como também o aparato que se gera à volta desse evento, ou seja, a polícia, os outros personagens que, entretanto, chegam sabendo o que é que aconteceu. Tudo isso vai ser feito aqui, a Algúr. Estamos agora a começar, cronologicamente, derivada às complicações técnicas deste tipo de cenas, gravamos cronologicamente, ao contrário de toda a outra novela. Começamos pelo fim, mas não, está a brincar. Mas sim, é isso, é isso que temos hoje. Pus uma bomba debaixo de um carro. Já tinha posto alguma bomba, foi a primeira vez? Não, não é que não me tenha já apetecido, mas pronto, é um crime público, portanto, também não me apetece passar o resto da vida na prisão. Já fizeste alguma cena deste género no outro projeto? Já, já, olha, já caí de um prédio, foi muito engraçado, fui empurrado por uma mulher, acontece sempre, não é? Já não gostava de mim, eu acho, foi sem querer, foi algo que, ah, pronto. Como é que eu morri mais? Não morri, acho que não morri mais, não, morri não, não, não morri mais nenhuma vez. Até é a segunda vez? É a minha segunda morte. É tão bom, podemos, mentira, já morri num filme, já estive num caixão, não é nada confortável, tenho-vos a dizer. É horrível. Então, digamos que isto é o centro de comando aqui das operações, na Regi normalmente estou eu a realizar, está a pessoa que faz controle de imagem ali à direita, aqui está a notadora e aqui nessa cabinezinha está o operador de áudio e pronto, e a partir daqui da Regi comandamos tudo o que se passa lá fora. Mas o que é que se faz nos tempos livres entre cenas? O Bertrand Castro dizia o seguinte, representar em cinema ou em televisão é a arte da espera e o melhor ator é o que espera melhor. Portanto, o que se trata aqui de fazer é esperar com qualidade, que é a grande arte da representação. Por acaso, eu estive agora a última hora a tratar de uma samba pessoal, vocês vão-se rir, mas portanto, foi o meu gato que fugiu, tenho uma amiga em casa que estava em pânico e o meu gato geralmente costuma ir para os mesmos sítios, vai, eu já sei naquela época. Nós, às vezes, esperamos mais do que gravamos, acontece às vezes, porque é normal. E o que é que fazes dessas alturas? O biote, eu como a equipa técnica é quase minha família, passamos tanto tempo junto, não custa muito a passar, porque estamos sempre um bocadinho à conversa, um bocadinho na brincadeira, de vez em quando vem cá a minha mulher. Legenda Adriana Zanotto